Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e trago aqui para vocês mais uma resolução de um exercício da semana 4 probabilidade estatística do pessoal da matemática então vamos lá, classifique as sentenças abaixo como variável discreta e variável contínua eu falei por exemplo que variável discreta, tudo que é finito é variável discreta ou pode até ser infinito, mas enumerável eu consigo falar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, enumerável agora no caso de variável contínua, a gente deu o exemplo do intervalo real o intervalo dos números reais, por exemplo, é um exemplo de variável contínua, intervalo real para você diferenciar bem, é o seguinte, você tem que ver variável contínua, se você dá um valor, você não consegue saber qual é o próximo variável discreta, já dá para saber qual é o próximo, por exemplo, quantidade de filhos tem dois filhos, qual é o próximo depois do 2, é 3, não dá para ter dois filhos e meio é 3 variável contínua, por exemplo, a altura é contínua, 1,70, qual é o próximo depois do 70 aí você pode falar, 1,71, mas essa que a gente usa está arredondando entre 1,70 e 1,71 centímetros tem 1,70 e meio, 1,70,1, 1,70,001, 1,70,001 não dá para ter certeza qual é o próximo valor daquela medida dá para saber o próximo do jeito que a gente arredonda discretizando mas a próxima medida, depois de 1,70, não dá para saber qual que é então nesse caso entra em variável contínua tem gente que fala, por exemplo, que variável discreta é inteiro e variável contínua é quando tem quebrado o número com vírgula se você pensar desse jeito, você vai acertar a grandíssima maioria dos problemas se você pensar que variável discreta é inteiro, variável contínua é quebrado só que essa não é a definição correta, eu posso criar, eu vou criar um conjunto aqui um conjunto zero, um conjunto de notas e eu só dou nota de meio em meio então por exemplo, zero, meio, um, um e meio, até o nove e meio e o dez esse conjunto é discreto ou é contínuo? esse conjunto é finito, não é? é, então esse conjunto é discreto mas tem número quebrado? tem número quebrado, não tem problema, mas é discreto então nem sempre uma... se tem quebrado quer dizer que é contínuo, tá? isso é uma definição, se você pensar desse jeito você vai acertar a maioria dos problemas mas não é uma definição correta, né? o correto é isso no caso discreto você consegue saber qual que é o próximo então sempre que for finito ou inumerável você consegue saber qual que é o próximo no caso do contínuo, não lógico que a gente consegue saber o próximo discretizando, né? igual a altura, a gente discretiza altura, discretiza peso, né? mas na realidade ali não dá pra saber qual que é o próximo então vamos ver aqui se é discreto ou contínuo quantidade de caracteres de uma mensagem no Twitter a quantidade de caracteres é finito, né? finito discreto largura de uma folha de papel aquátrico agora a gente tá falando de altura, largura, largura, altura tudo que é comprimento vai ser contínuo porque tipo, a 1 centímetro qual que é o próximo? 2 centímetros? Não e 1,1 centímetro? 1,01 centímetro, né? nesse caso é contínuo valor de uma ação na bolsa de valores, né? aí quando a gente fala de dinheiro, aí tem um probleminha se a gente falar, por exemplo, dinheiro físico se eu pensar só em uma moeda só por exemplo, no real dinheiro físico, a gente pode pensar ele como discreto porque, por exemplo, 1 centavo qual que é o próximo? É 2 centavos ok? Eu vou pagar pra uma pessoa com dinheiro físico é 1 centavo, o próximo é 2 centavos o próximo é 3 centavos até 100 centavos, né? Que vira 1 real aí 1 real e 1 centavo até 1 real e 100 centavos então, no caso, se eu for trabalhar com dinheiro físico eu posso pensar que é discreto, né? porque seria mais ou menos a quantidade de centavos eu posso pegar uma variável aleatória que eu pego o dinheiro e transformo na quantidade de centavos vai ser discreto, né? só que eu posso quebrar 1 centavo não quebrar a moeda 1 centavo eu posso quebrar 1 centavo em algumas ocasiões por exemplo, posto de gasolina é muito comum você vê lá, não está escrito lá, por exemplo a gasolina está 4,59 eles colocam lá 4,59, 9 ou seja, coloca mais uma casa decimal ou seja, eles estão quebrando 1 centavo aquele último 9 seria, na verdade, 9 partes de 1 centavo se eu dividir em 10 partes seria 9 partes de 1 centavo então eles estão quebrando 1 centavo bolsa de valores também às vezes pode quebrar por exemplo, eu tenho um valor a bolsa, a ação dessa empresa está um valor aí aumenta 67,5% é muito, né? mas vamos lá aumenta uma certa porcentagem aí ficou lá 35,57 reais aí você vai comprar 1 milhão de ações daquela empresa ele vai pegar 1 milhão e multiplicar para aquele valor 35,57,5 ele não vai arredondar para 58 ou para 56 ele vai multiplicar aquele valor certinho por 1 milhão logo no final quando você for pagar aí arredonda mas ele vai multiplicar aquele valor certinho porque se você arredondar para cima ou para baixo 0,5 centavo vezes 1 milhão dá uma boa diferença 0,5 centavo vezes 2 é 1 centavo é nada agora 0,5 centavo vezes 1 milhão você comprou 1 milhão de ações aí já faz diferença, né? ou 5 aqui também a gente está falando de dinheiro mas de dólar em relação a real por exemplo vamos supor que 1 dólar são 5 reais tá? se 1 dólar é 5 reais divide os 2 por 5 1 real é 0,2 0,2 dólares ok? se 1 dólar é 5 reais divido os 2 por 5 5 dividido por 5 é 1 1 dividido por 5 é 0,2 ou seja 1 real corresponde a 0,2 dólares então 1 centavo de real seria 0,2 centavos de dólares então perceba que a gente já está quebrando o dólar não é mais 1, 2 centavos a gente já virou ali 0,2 centavos de dólares que corresponde a 1 real então perceba que o preço do dólar ali pode quebrar também o centavo já não vai ser discreto por exemplo conforme a moeda física então nesse caso o valor é contínuo aqui da ação da bolsa de valores e do preço a gente considera contínuo também ok? e número de páginas e um livro bom um livro também é uma quantidade finita concorda? e a gente consegue falar qual que é o primeiro qual que é o segundo terceiro, página, quarta, página dá para enumerar e é também finito nesse caso discreto discreto, contínuo contínuo, discreto, contínuo vamos ver aqui ó, essa daqui, né DC, C, DC exatamente essa daqui é a resposta correta não perca o próximo vídeo com a resolução de mais um exercício comentado bons estudos a todos e aí e aí E aí